O Senhor esteja convosco. Deve estar no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a nós, Senhor. Podem sentar um momentinho. Essa passagem do Evangelho, esse discurso aqui de Jesus, necessitaria um estudo mais profundo, mas que não dá tempo de fazer. Então, para uma humilha breve, queria falar de uma frase só, que é essa daqui de Jesus, Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa história da mulher de Ló, vamos recapitular rapidamente, mas é das coisas que eu mais tinha medo quando era criança. Porque estava, a cidade de Sodoma estava sendo destruída, ia ser destruída, vem uns anjos enviados de Deus e fala, Ló, vai você, sua mulher, seus parentes, e fogem para tal cidade. Mas, foge já, caminha sem olhar para trás, até chegar em tal cidade. Essas são as três coisas, três partes, por exemplo. Sai da cidade de Sodoma, caminha sem olhar para trás, até chegar na cidade que vocês têm que ir, para se salvar. E então fala que a mulher de Ló, no meio do caminho, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Cara, mas me dá um medo. Sei lá, se eu posso virar para trás e virar estátua de sal na hora. Então, é muito assustador. Jesus ainda fala, Lembrai-vos da mulher de Ló. Cuidado que você pode virar sal. Então, aí a gente vai estudando, tentando entender o que significa isso. Então, parece que esse olhar para trás dela, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que não é que ela deu uma olhadinha só por curiosidade. Sabe, vai que está caindo enxofre e fogo na cidade. Vamos ver como é que é a destruição, que deve ser legal. Não foi só isso por uma coisa de curiosidade, mas que ela olhou para trás no sentido de ficar parada olhando e alguns dizem que talvez ela voltou para a cidade. Ela falou, não quero mais saber desse negócio de ficar caminhando até outra. Vou voltar para a minha terra, que era Sodoma. Então, isso tem... E depois o negócio de virar sal, também não é que instantâneo virou sal. Também falam, não, pela chuva, o enxofre. Falam que no terreno tem cálcio, magnésio. O pessoal começa a estudar um monte de coisa que pode, aos poucos, depois que ela morreu, foi criando um certo sal em volta dela. Bom, beleza, não vamos aprofundar nisso. A ideia é espiritual também. O que Deus nos fala é, sai dessa situação, Sodoma de pecado. Vai caminhando sem olhar para trás, sem desistir, sem ficar com saudade das coisas passadas que eu deixei por Cristo, até chegar na meta, até chegar no céu. Essa é a ideia, é o que fala Cristo, nosso Senhor, aqui. Nos faz lembrar até daquela... da passagem que Jesus fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. E me explicaram até, depois de ter falado disso numa homilia, que a pessoa que está segurando o arado, ela tem que ir firme para não perder o rumo, né? E é difícil, tem que... Então, se ela olha para trás, não é só uma olhadinha também. Se ela dá uma olhadinha, ela consegue manter para frente. Mas se ela fica olhando para trás, e tentando ir para frente, sai tudo torto, né? O que ela está, a terra que ela está arando. Então, também assim na nossa vida, né? Que nós não... De vez em quando temos tentação de olhar para trás, mas que a gente não desista, né? Falar, vou voltar para a minha vida antiga. E uma outra coisa, acho que é não querer viver tempos passados, né? De vez em quando a gente não... Antigamente é que era bom, né? Aí sim, é que era tudo fácil, era tudo melhor, o pessoal era mais católico, agora a coisa está feia, né? O tempo que Deus nos colocou para viver é esse. E é esse que nós temos graça. Então, imagina que Jesus fala, não olha para trás. Você está caminhando, tem destruição, tem dificuldade, tem Sodoma, tem tudo, mas continua caminhando. Vamos em frente, sem olhar para trás. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É um... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí